O torcedor já sabe de cor, vai ter modificações a partir de hoje, quando a equipe do técnico Tite enfrenta a Chapecoense. Faixas no estacionamento. Gritos do lado de fora do alambrado. Ah, que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade! Eram poucos torcedores, na verdade, não mais do que 10. Foram ao clube para protestar contra a eliminação do time na Libertadores. Tem um respeito muito grande a todas as manifestações, que elas tenham um sentido do amor pelo clube e não de violência. Democraticamente, todos têm. O sentimento que o torcedor corintiano, independentemente de todos eles, é o mesmo do nosso. Isso eu posso assegurar. Tite sabe que só bons jogos e a volta das vitórias podem acalmar os ânimos por aqui. E para o Corinthians retomar o rumo, o técnico, aos poucos, começa a mexer no time titular. Felipe e Renato Augusto, com problemas médicos, não treinaram e estão fora do jogo contra a Chapecoense. Agora já se percebem duas mudanças por opções técnicas. Fagner deu lugar a Edilson na lateral direita. Emerson Sheik, que já está liberado da punição e tem contrato a se encerrar em julho, também vai ficar no banco. Eu não meço quem é melhor. Eu meço quem está melhor. Esse é o grande desafio técnico. Eu não conceito ninguém. Pô, esse é melhor que aquele, que é melhor que ele. Nem a vocês, eu não tenho. O ataque neste sábado terá Malcom, Guerreiro e Mendoza. Mudanças para fazer o time voltar a marcar. Já que nos últimos quatro jogos da Libertadores, com os titulares, o Corinthians não fez um golzinho sequer. O adversário do Corim, boa tarde. Oi, Ara, boa tarde. Agora está tudo tranquilo, sim. Tem uma pequena movimentação de torcedores aqui em frente ao hotel onde a equipe está hospedada. Mas eu estou em uma ótima companhia aqui, viu? Olha só, Alessandro, coordenador de futebol. Alessandro, fala para a gente qual a expectativa para essa noite aí da equipe, dessa nação corintiana. Boa tarde. A expectativa é sempre muito positiva. Estamos de volta a Araraquara, né? Já acho que pela, pelo menos comigo vindo aqui, estive aqui em duas ocasiões como atleta, hoje como coordenador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é muito positiva, já que vencemos a primeira contra o Cruzeiro. para continuar aí nessa sequência positiva que o Campeonato Brasileiro nos proporciona, vindo, infelizmente, de uma eliminação de uma competição que nós tínhamos totais condições de seguir na competição, mas infelizmente não foi possível. Agora a gente direciona todo o nosso potencial, todas as nossas forças no Campeonato Brasileiro e hoje às 21 horas contra o Chapecoense. Por isso a torcida hoje é tão importante lá na Arena da Fonte, né? Como sempre, né? O torcedor corintiano é fundamental para momentos como esse, para que possamos retomar de novo uma sequência de vitórias. E nós contamos muito hoje com o nosso torcedor corintiano aqui em Araraquara. A gente pode também falar de elenco, né? O Guerreiro, o Sheik também? Nós sabemos e tratamos com muita clareza a situação do Sheik e do Guerreiro, que são duas situações pontuais com termos de contrato agora em junho e julho. Então vamos nos reunir, toda a direção, o Departamento Técnico de Finanças, como o Eduardo Gaspar ontem mesmo se posicionou, para tratar individualmente de cada situação, que é normal acontecer, né? Já vimos conversando desde o início do ano e estamos próximos aí de finalizar, até porque o término de contrato deles estão muito próximos de ser encerrado. Tá jovem, Alessandro. Muito obrigada pela participação. Vai lá almoçar, que você foi muito gentil e esperou a gente aqui para almoçar. Muito obrigada e bom jogo para vocês hoje à noite. Então, lembrando aí que a Arena da Fonte recebe a equipe do Corinthians hoje às 9 da noite. Dá um serviço bem rapidinho aqui, olha só. Os torcedores que vão ficar nos setores 1, 2 e 4 vão entrar ali pelo portão principal da Arena da Fonte, na Rua Mauro Pinheiro, e já no setor 3, quem for ficar aí no setor 3, vai entrar aí pela Avenida Engenheiro Agrimesor. Só uma última informação, esse jogo deveria ser na Arena da Fonte, na Arena Corinthians, lá em São Paulo, mas o Corinthians perdeu o mando de campo justamente porque na partida do Brasileirão do ano passado contra o Grêmio, alguns torcedores acenderam sinalizadores. Então, por isso, a partida vai ser aqui na Arena da Fonte, em Araraquara. Yara, é com você aí no estúdio.